Bom, estou aqui com a Abla Sadat, que é esposa do Ahmad Sadat, que é um prisioneiro político da Frente Popular Palestina, que atualmente está numa prisão israelense. Então, antes de mais nada, queria dar as boas minhas ao Brasil e transmitir a minha solidariedade ao seu marido. Nós estamos aqui com Abla Sadat, a abelha da Frente Popular Palestina, que é um sessão de siásis. Bom dia e bom dia em Brasileiro. Obrigado a você e obrigado ao brasileiro, que sempre se sentiu ao lado da Frente Popular Palestina em todas as questões humanas. Muito obrigado a você e muito obrigado ao povo brasileiro, que está ao nosso lado, que tenta sempre nos ajudar nas nossas questões. Você poderia explicar para as pessoas rapidamente o que está acontecendo com o seu marido? Você pode explicar para estar em forma simples como você achou com o seu marido? O que? O que você achou com o seu marido? É claro que a minha mãe é o seu marido de jovem, que é o meu marido do seu barido de jovem, que é um marido de jovem, que o marido traz o marido do seu marido de jovem. da Palestina. Ele está preso nas prisões israelenses. Ele foi sentenciado a 30 anos de prisão sob o fato de ser secretário da Frente. O Saadat, ele sempre levado para as agências. Ele fica calado. Não reconhece a disponibilidade do tribunal israelense. Esse tribunal é um iludismo, portanto, ele não tem nada a dizer. A não ser que vocês são iludismos. Quem deve ser condenado? Vocês, não nós. É interessante porque ele estava preso num presídio palestino e depois parece que a autoridade palestina o entregou para os israelenses. Você poderia confirmar essa história? Ele se sentiu na igreja de palestina e acredito que a palestina aceling a ser feita. É isso aí. Sim, ele foi preso no seu catalão do palestina. Ele foi votado na igreja de palestina, at結果 da palestina do palestina. Ele foi preso no palestina onde ele for quatro anos. E depois de ter aquecimento do Sérgio Ariexa, e o que foi a acertar com Ahmed e o resto dos 4 de Sérgio Ariexa. Agora, o Sérgio Ariexa, desde o ano 12, foi dentro do Sérgio Ariexa, entre o Sérgio Ariexa e o Sérgio Ariexa. Confirmo sim, Ahmed foi preso em uma prisão palestina em Jericó, e permaneceu lá há 4 anos, essa prisão foi invadida, e de fato foi sequestrado, junto com os 4 companheiros, e então nas prisões, o palestino passou 4 anos, e agora ele está na prisão israelense, entre a prisão palestina e israelense, agora está com 12 anos de preso, Ahmed Saadat. E também, Ahmed, desde 3 anos, ele está no final do Sérgio Ariexa, e foi 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 no final do Sérgio Ariexa. Ele conseguiu sair em função da greve que os brasileiros iniciaram na verdade. Eu posso afirmar que meu marido está determinado, bem animado, ele acredita que nas nossas direitos como palestinos, que a resistência palestina é o caminho que nos leva, para atendidos os direitos como povo. Bom, existe um movimento internacional de solidariedade com o Ahmad Sadat, que defende a sua libertação. Eu gostaria de saber como anda essa campanha, e se o governo israelense tem acenado com a possibilidade de libertar o Ahmad Sadat. Há uma nova equipe de defesa de Sérgio Ariexa, que é uma equipe de atendidos com a Sérgio Ariexa? Há uma equipe de atendidos com a Sérgio Ariexa, e é uma equipe de atendidos com a Sérgio Ariexa. Quais são te dizer? Bom, ela disse que existe esse movimento de solidariedade com os brasileiros políticos palestinos, especialmente o Saadat, que em nome do marido agradeço, em nome de todos os brasileiros políticos palestinos, esse momento visa a libertação dos brasileiros, e isso que posso falar. Bom, é uma equipe de atendidos com a Sérgio Ariexa. Como é que o movimento existe em vários países do mundo, temos amigos palestinos, amigos do Saadat nesses países, e os brasileiros, posso dizer para você que eles estão indo bem, que eles sempre fazem publicações, publicam noticiários sobre o andamento da situação do Saadat, e tenho muito orgulho de todos eles. Espero que um dia que eles se libertem do Saadat. Mas com relação ao Saadat do Saadat, não pode ser capazes de atendidos com a Sérgio Ariexa do Saadat do Saadat do Saadat do Saadat. Eu não acho que ele vai libertá-lo. A libertação do Saadat só vem através de uma pressão internacional dos governos, do povo, das organizações sociais do mundo inteiro. Isso é o caminho. Eu não acredito que Israel vai libertá-lo. Agora, Saadat foi condenado a 30 anos. Se pegar o ponto jurídico legal, ele tem que pegar só 7 anos, por ser membro da frente ou secretário-geral. Mas 60 anos, 30 anos, visa um milhão de Saadat. Claro, claro. Com a sabedoria, Saadat foi um parceiro-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral. Da frente popular, da libertação palestina, uma facção principal dentro da OLP. E outra, meu marido, parlamentar. Foi eleito. Claro. Do Conselho Legislativo palestino. Então, nos mundos civilizados, entende mais ou menos que meu marido tem uma unidade parlamentar. E mesmo assim, está preso. Claro, claro. Bom, para finalizar, qual a sua impressão sobre esses primeiros dias do Fórum Social da Palestina? Qual a sua impressão sobre o dia 1º do Fórum Social da Palestina? Primeiro, nós, como Fórum Social da Palestina, nos agradecemos a todos os que participam sobre esse Fórum Social da Palestina. Mas, pelo menos, eu acredito que existem apenas brasileiros e falestinos. E nós, nós... Isso, quer dizer... Não. Falando. Isso, quer dizer... Falando. 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 O que é que a gente não tem que fazer com ação do Brasil, não tem que fazer um grupo brasileiro em primeiro lugar, em primeiro lugar, em primeiro lugar, em primeiro lugar. Isso é que nós consideramos que a gente e a governo brasileiro são mais de um amigo brasileiro. Eu quero dizer que eu agradeço a todos aqueles que trabalharam para organizar esse fórum, ao povo brasileiro, ao governo brasileiro. Para nós, o povo brasileiro são amigos da causa palestina, mas também estou decepcionada porque, na verdade, no primeiro dia tem que estar aqui um membro do governo federal, o governo estadual. Ah, sim, sim, representantes do governo daqui. Sim, sim. Nem do governo estadual, nem do federal, nem do municipal, não. Claro. E também não tem presença dos convidados internacionais, internacionais árabes, internacionais europeus da América, especialmente defensores dos direitos humanos. Isso esvazia o conteúdo do fórum. E, para mim, vira um conto brasileiro-balestino. Claro, claro. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a sua vinda. Eu sei que é uma honra muito grande conhecê-la. Transmita ao Armado Sadat meus sinceros votos de força e espero algum dia poder conhecê-lo aqui no Brasil, livre. Amém. Amém. E aí Obrigado.